História de Santa Luz, Úrsula. Úrsula nasceu no ano 362, filha do rei da Cornúbia, na Inglaterra. A fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes. Embora Úrsula tenha feito um voto secreto da consagração total a Deus, seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feito pelo Duque Cananus, um general do exército pagão, seu aliado. Úrsula foi educada nos princípios cristãos, por isso ficou muito triste ao saber que seu pretendente era pagão. Quis recusar a proposta, mas conforme o costume da época, deveria acatar as decisões de seu pai. Decidiu então um período de três anos para se preparar e esperava, ela esperava converter o general Cananus durante esse tipo, durante esse tempo, ou então encontrar um meio de evitar o casamento, mas não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Conforme combinado, ela partiu para Asnúbska, viajando de navio, acompanhada de onze jovens virgens, como ela, que iria se casar com onze soldados no Duque Cananus, além da tradição que fala de onze mil virgens, ao invés de onze apenas. Mas, outros escritos da época, a pesquisa arqueológica, revelaram que foram mesmo os onze meninos. Foram navegando pelo rio Reno. Ao chegarem à colônia, na Alemanha, a cidade havia sido tomada pelo exército da Atilas, rei dos humus. Então, eles mataram todas as comitivas, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado ao próprio Atila. Ele tentou seduzi-la e lhe propôs casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Atila, enfurecido, decolou pessoalmente à jovem no dia 21 de outubro de 1383, em Colônia, uma igreja guarda do túmulo de Santa Úrsula e sua companheira. Durante a Idade Média, a Ita Italiana, Angela de Mérice, fundou a campanha da Santa Úrsula, com o objetivo de dar a formação cristã à menina. Seu projeto foi que essa futura mamãe seria multiplicada por evangelho, catequizando seu próprio filho. Foi um avanço tendo uma vista que nem nesta época a preocupação com a educação era voltada apenas para os homens. Segundo a fundadora, o nome da orde surgiu de uma visão que ela teve. Atualmente, as irmãs Ursulina, como são chamadas as filhas de Santa Ângela, são presentes de cinco continentes, mantendo acesas as memórias de Santa Ângela e Santa Úrsula. Santa Úrsula, rogais por nós.